É lastimável, né, que aqui no Peru, um país irmão nosso, como disse o próprio Tinga e alguns companheiros nas redes sociais, um país onde lá estão negros e brancos, num convívio, digamos, com a sua dificuldade, o preconceito existe, mas muito semelhante ao Brasil. Como é que uma torcida como essa comete um crime, não sei se é crime de ondo, né, que é crime de ondo, fazem um crime de ondo, chamando o meu querido amigo e querido Tinga Gaúcho, que lá foi jogar com o Cruzeiro, como profissional, e que fez com que o Tinga ficasse além de chateado, e ouvia as lágrimas escorrendo no seu rosto. É lamentável que isso aconteça, e por isso que a FIFA e os outros órgãos internacionais já tomaram medidas cabíveis em relação a esse ato violento, irresponsável, e que eu considero crime de ondo, cometido pela torcida adversária ao Cruzeiro, lá no Peru. Fiz aqui o meu voto de solidariedade ao Tinga, e terminei com uma canção, digamos, que os carnavalenses fizeram para ele em Porto Alegre, numa época em que ele foi homenageado pelo povo gaúcho. E a canção diz principalmente isso, Tinga, vai em frente que o teu povo te ama.